Cuidado! Que isso, viado? Que que tá acontecendo, mano? Vem, Miguel! Que que aconteceu, viado? Mano, o que aconteceu, galera? E agora? Miguel, sobe! Rapaziada, eu e o Miguel aqui na Lenda do Lobisomem. Galera, eu vou falar pro Miguel que ele não sabe, é a primeira vez dele aqui e vocês vão ficar sabendo o local, Miguel. O negócio é o seguinte, mano. O Lobisomem vive aqui. Só que ele costuma entrar pra dentro da mata. Certo. Vem, só tá eu e o C. Eu trouxe a arma aqui mais forte a 12, galera, ó. Mano, eu tô com medo. Eu só com essa pistola. Mano, vamos só ver se ele tá nessa casinha dele, velho. Beleza? Que bagulho novo. É aqui que ele vive, mano. Eu descobri no primeiro vídeo aqui, beleza? Tá ligado, mano. Vamos tomar cuidado. Vamos indo, mano. Que é pra frente aí. Pode ir na frente que eu vou te falando, é. Tá ligado, mano. Que aqui também dá gente, fiado. Nossa, mano. Cê vai tentando, mano. Vai olhando pra frente e vai olhando aqui pra pro lado de baixo também. Essa ladeira aqui, pessoal. Sabe o que eu fiz sabendo? Eu te falei no começo, antes de gravar, que tem aquela toca, parece. Cê tá zoeira. Que é onde ele fica. Vamos indo, mano. Essa ladeira aqui, mano. Então, mano, aqui, tá vendo aí pra baixo? Não vou ficar nem mostrando lá, que não vai pegar na câmera. Mas vamos indo, mano. Galera, sinistro aqui, ó. Ó o barulho. Esse barulho, Marcelo. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Não é barulho de gente, mano. É, não, mano. É tipo isso. É tipo um ruivo, Marcelo. Será que é ele, mano? Será que é cachorro ou é gente, mano? Vai. Ou é esse lobisomem? Nossa, que susto, viado. Tem um cavalo lá embaixo, galera. Quem tá aí? Rapaziada, aqui foi o primeiro local que nós gravou, mano. Ó, tá escutando barulho? Não, mano, não. Cê escutou? Escutei, mano. Mano, e o outro, hein, mano? Que a galera não viu. Não sei se tá pegando a câmera. Lua cheia, rapaziada. Dizem que na hora que a lua sumia, ó. Olha lá, olha lá a lua, meu irmão. Agora. É a hora. Vamos com tudo, viado. Olha o barulho dele, mano. Olha o barulho? É ele, mano. Mano, a lua tá apare... Mano, a lua vai aparecer, né? Ele tá perdido, viado. Correndo, Marcelo. Lorizomem. Ele tá fazendo barulho que é pra você souber que nós tá aqui. Esse buraco aqui, Marcelo. Não é a porta dele, não, né, mano? Não, não é não, mano. Vá pro viado. Esse buraco aqui, mano. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Ô, mano. Mano, será que é aqui pra baixo, Miguel? Deve chegar, velho. Olha ali um buraco. Você tem coragem de ir lá? Mano, eu tenho. Tem? Tenho, mano. Segura a lanterna aqui, eu vou lá. Leva a lanterna, senão você vai ficar muito escuro. Será, mano? Pode levar. Calma, meu documento tá aqui, Marcelo. O radinho tá aqui? Tá, o radinho tá aí, mano. Eu vou ficar aqui com o radinho, mano. Com o radinho, hein? Mano, vai de boa, hein, viado. Marcelo, tá sinistro aqui. Uns barulho, mano. Tipo de ruivo. O que é isso, mano? Mano, não desce muito. Caramba. Se você ver qualquer coisa, você me chama. Ó, caiu. Mano, vai de boa, viado. Cuidado. Que isso, viado? O que que tá acontecendo, mano? Vem, Miguel. O que aconteceu, viado? Mano, o que aconteceu, galera? E agora? Miguel, sobe. Sobe, viado. Cadê o C? Calma, mano, calma. Calma que eu vou descer. Aonde, velho? Ele te puxou? Puxou, mano. Mas não tem nada aqui, velho. Calma, mano. Ele tava aqui. Eu dei uns tiros nele, Marcelo. Que que tem aí? Caralho, mano. Cadê ele? Ele desceu pra baixo? Mano, eu tenho certeza que é ele. Eu vi ele, Marcelo. Mano, nem vou descer, não, viado. Mano, ele tava aqui. Acho que ele tava esperando, mano. Que ele deve ter visto com a antena, mano. Véi do céu. Tô falando pra você, mano. Você machucou? Não, mano. Machuquei não, Marcelo. Mano, sobe. Caralho, não, mano. Vamos atrás dele. Não, cê é louco, Miguel? Mano, eu tenho certeza que eu vi ele aqui, Marcelo. Mano, eu cheguei aqui. Escuta o que eu vou te falar. Eu acho que toda vez que ele se esconde, ele vem pra cá. Aqui é a toca dele, mano. Se não for a toca dele, mano, foi aqui um buraco também que ele pode puxar, Marcelo. Aqui, mano, eu acho que você ainda pode encontrar muita coisa dele aqui, velho. Será que ele desceu? Ele deve ter descido pra baixo. Mano, ele desce muito rápido, velho. Olha o tamanho das matas. Porque eu dei uns tiros nele, Marcelo. Eu escutei, mano. Caralho, mano. Vem, Miguel. Vem, vem. Nem adianta não ficar aí, não. Dá pra você subir. Ah, mano. Deixa eu ver aqui. Agora, Marcelo. Mano, como é que ele te puxou? Só limpar suas costas. Mano, você sujou tudo, viado. Posso subir, mano? Mano, eu peguei e falei, né? Vou descer aqui nesse buraco pra ver se ele tava aqui. Mano, eu achei que cê tinha escorregado, velho. Não, eu também, né? Pô, de repente eu ouvi a garra puxando. Aí eu bati a lanterna, era ele, mano. Ele me jogou ali embaixo, ó. Aí eu dei uns tiros nele e vazou, mano. Louco, sobe, mano. Caralho, vamos vazar daqui, mano. Cê tá com o radinho aí? Tá aqui comigo, eu peguei. Pode subir. Mano, vai ter que ir embora, porque a minha lanterna tá acabando a bateria, velho. Ó, sua aqui, ó. É, tá piscando a minha. Porra, a minha também, mano. Vamos vazar, mano. Mano, vem aqui. Me fala uma coisa. Calma, calma. Vamos correr. Ele te puxou. Ele é forte. Forte, mano. Cê tá doido, hein? Cê viu o tamanho da garra dele, cara? É, eu só vi que cê caiu, mano. Assim, cê tinha escorregado. Nossa, eu tomei um susto, mano. Na hora que ele me puxou, fih. Ele tava ali, acho que ele tava superando. Mano, e como que ele não fez barulho? Não sei. Eu acho que foi por causa da claridade, Marcelo. Isso aqui, mano. Ó, nós tínhamos que ter... Nossa, nós tínhamos que ter trazido aquela luz, hein, velho. Aí vem escorrendo e nem lembrou. Porra, mano. Que caralho, Marcelo. Só que ele não sabe tacar, não, mano. Não, não tá, mano. Vamos aí, Miguel. Não, Marcelo. Mano, só que... A não ser que cê queira... Pô, mano, olha o tamanho da ladeira disso aqui, mano. É muito grande. E passou pra baixo, Marcelo. Vamos fazer assim, mano? Vamos descer nós dois nesse buraco que isso nós encontra aí, né? Vamos, mano. Vamos, vamos sim, mano. Vamos. Bora. Mas toma cuidado, mano. Mano, só que... Mano, tem que tomar cuidado, velho. Se qualquer coisa, né, pega pedra. Lógico. Vamos, vamos dar uma de louco hoje. Vamos, mano. Vamos descer. Desce por aí mesmo. Não, calma, mano. Vamos fazer assim, ó. Rapaziada. Eu e o Miguel conversou aqui agora. Nós vai descer lá, mano. Bora descer lá. Vamos. Galera, nós vai descer lá. Pra não ficar um vídeo muito grande, eu vou começar outro vídeo. Beleza? Isso aí, ó. É melhor, né? Então vamos, então, mano. Partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.